Se eu trabalhei na loja há muitos anos, eu vi o sacrifício do papai, sabe? Como era aquele negócio todo. Então, para mim, isso é uma inspiração. Tanto que eu digo que eu não vendo nem compro fiado, justamente por isso. Porque muita gente é calote, é isso. Todas as tuas compras são à vista. Todas as tuas compras são à vista. Aliás, tu és famoso por não aceitar cartão, né? Porque a tua venda é à vista também, né? É ali baixo. É engraçado. Não, pessoal, é bacana porque o Rubão é um lugar maravilhoso. Mas para quem não conhece, toma um susto, né? Porque você chega lá... Não adianta levar cartão, né? Você quer comer lá, leve dinheiro ao Pix. E o Pix é uma novidade, tá? Porque ele já tinha medo, mas aí agora a modernidade está aí, né? É, realmente. Mas é isso. E aí a gente vai, né? Vai levando. E voltei de novo para Belém. Fiquei de novo na loja há um tempão. Passamos, graças a Deus, infelizmente. O papai também cansou e quis entregar a loja para os meninos. Eu disse, bem, então agora eu procuro a minha vida, né? Vou batalhar. Vou ver o que é que eu faço. E consegui fazer o primeiro bar na Cidade Nova, né? Ah, começou na Cidade Nova? Não, na verdade, o nome Rubão começou em Salinas. Mas o primeiro Rubão foi feito em Salinas, na praia, no Farol Velho. Farol Velho. Porque o papai transformou a casa de lá no... E eu tive um suporte muito grande do Josiel naquele tempo, né? Ele ajudou a fazer, me deu placa, me deu tudo. Organizou lá o papai. Josiel Martins. Ah, Josiel Martins. É, gente muito fina, maravilhosa. Eu gosto muito dele. Mas ele não te pediu sociedade, não, né? Não, não, ele, pelo contrário, ele me ajudou muito. Ele me ajudou, porque ele deu o suporte de tudo. Negócio de... É a logística, entendeu? Eu, como é, freezer, tudo que foi preciso. Me deu uma placa com o nome do Rubão. Caramba, que legal. Primeiro Rubão foi lá. Infelizmente... E quem teve essa ideia do nome Rubão? Foi ele? O nome é ótimo, na verdade. Não, o Rubão, na verdade, foi lá em Salinas, né? Como era o nome do bar, Rubão, porque ele é grandão. Porque, na verdade, você me chamava de Rubinho, né? Porque eu era chamado de Rubinho. Tu vês que até pelos meus amigos de ontem, eles me chamavam de Rubinho, depois que veio o Rubão. Sim. Quando eu fui para Belém, vim para Belém mesmo, que eu fundei, que lá o meu restaurante, hoje, não era restaurante, era um depósito de bebidas. Depósito de bebidas. Era depósito de bebidas. E, com a vinda do Gondim, uma galera que trabalhava na cultura, sabe o pessoal da cultura, que trabalhava na cultura também. Sim, sim. Eles iam para lá. O Gondim era o Cléu do Gondim? Não, é o José Carlos Gondim. Tá. Que trabalhava, foi diretor da cultura há um tempo, né? E eles iam para lá, para o bar, para tomar cerveja, sabe? Aí, ah, acaba com isso. Faz aí um boteco logo. Põe comida para a gente, será que tu cozinha muito bem? Não, não, não quero saber, eu quero saber. Que nada, eles trouxeram fogãozinho, fogãozinho de duas bocas. Sabe que é o preço da tentação, como quem diz não. Eles te forçaram a barba. Aí, já tem no sangue, né, mano? Pô, ali está me chamando. Não, não, não. Aí, trouxeram mesa, trouxeram um bocado de coisa, começaram a botar lá. Meu amigo, veio comer e beber bem, da revista Veja. Foi quando explodiu realmente. E na Veja Belém, né? Você ganhou vários prêmios, não foi? Quantos? Ganhei, tem sete prêmios. Eu me lembro que no final do Veja, comer bem, sempre era o quê? Rubão. E era moleque, não conhecia, assim. Era, foi, melhor boteco, melhor comida, sempre melhor, graças a Deus. Então, isso alavancou, né? Papo Nostalgia E aí E aí E aí E aí O que é isso?